Isto não é uma teoria da conspiração. Isto está em andamento e já tem um tempo. Gente, a Constituição Europeia que está sendo aventada, inclusive pelo Jünger Haber, mas ela não é uma teoria da conspiração. O Conselho Europeu não é uma teoria da conspiração. As entidades transnacionais, sejam o NAFTA, sejam todas as instituições de Bretton Woods, o BID, o FMI, todas essas coisas que mandam nas legislações do país, diretamente, elas acabam mandando mais do que quem foi eleito. O cara que foi eleito vai lá e fala assim, mas isso aqui foi uma norma da OMS, isso aqui foi uma norma da OMC, isso aqui eu estou seguindo a ONU, portanto isso aqui tem que ser seguido. Isto não é uma teoria da conspiração, isto é o que eu ligo a TV e vejo o tempo todo, o dia inteiro, 25 horas por dia.